Quando a espira, digamos que essa caneta é o campo magnético, quando o plano da espira está paralelo, ou seja, o vetor, olha lá, o vetor normal, está perpendicular ao campo, eu vou ter que o θ vale 90. E cosseno de 90 é zero. Fluxo é baco, B, A, cosseno, θ. Então, cosseno de 90 é zero. Então, o fluxo é mínimo. Por quê? Porque não está atravessando nenhuma linha por dentro da espira. Aqui eu tenho uma situação intermediária, B, A, cosseno, θ. E aqui eu tenho um fluxo máximo. É a situação que o máximo de linhas passa. Então, olha só, digamos que o magnético é para baixo. Se a espira está assim, passa um monte. Se a espira está assim, passa intermediário. Se a espira está assim, não passa nenhuma linha no interior daquela espira. Então, eu vou ter um fluxo nulo. Então, é importante saber quando é que o fluxo é mínimo e quando é que ele é máximo. Tá?